Música Salmo as luzes para o céu E se acolhe principalmente a queda do céu E se acolhe da vossa infinita misericórdia Música O seu trabalho E amor ao Cristo E se acolhe da vossa infinita misericórdia A perfeita e sanguíno E se acolhe da vossa infinita misericórdia A perfeita e sanguíno A perfeita e sanguíno Música Padre de velho Padre de velho Padre de velho Voltare a Deus For todos nós Amém. 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 Amém.